Nessas eleições você votará para deputado estadual. Essa pessoa se eleita ganhará mais de 25 mil reais todos os meses de salário. E não se deixe iludir, ela não vai levar o asfalto para sua rua e muito menos reformar a escola do seu bairro. Só que o papel desse político é fundamental. Pois é ele quem vai criar as leis que podem trazer melhorias para o seu estado, além de fiscalizar o trabalho do poder executivo, ou seja, do governador, do vice e dos secretários estaduais. Os deputados estaduais são os representantes do povo, no poder legislativo, e o número de cadeiras varia de estado para estado. Depende ali do número da população. No Paraná, por exemplo, são 54 deles. O deputado estadual eleito terá que lidar com a difícil missão de representar o interesse do povo que o elegeu, como também representar o interesse do partido ao qual pertence. E lembra lá dos 25 mil reais de salário que cada deputado estadual terá? Esse não é o único valor que ele te custará, não. Ele também terá mais de 31 mil reais para as despesas, como passagens aéreas, transportes e hospedagem, por exemplo. E ainda ele terá mais de 96 mil reais à sua disposição para despesas do gabinete, onde ele pode contratar até 23 funcionários. Por tudo isso, preste bastante atenção em quem você vai votar para deputado estadual, pois parte do seu dinheiro e o seu estado estará nas mãos dele. Gostou desse vídeo? Então não esquece de curtir, comentar aqui embaixo, e é claro, continuar sempre aqui na Gazeta do Povo. Gostou do Povo.